Boa tarde, gurizada! Sabadão, dia 28 de agosto de 2021. Pra quem não me conhece, meu nome é Cleito e eu sou motorista de aplicativo aqui na região de Porto Alegre. É isso aí, gurizada! Tô saindo agora pra trabalhar aqui, sabadão, último sábado do mês de agosto. Pelo jeito tá uma merda o movimento. Falei com os colegas meio e diz que tá bem ruimzinho o movimento. Então resolvi ficar mais tempo com a família em casa. E tô, nem liguei agora, vou gravar esse vídeo aqui, mas tá um calor do caralho aqui dentro com esse carro que tava no sol. Eu resolvi gravar esse vídeo aí porque o pessoal tava me perguntando como é que eu consigo fazer quase todo dia. R$400, R$450, R$380, R$500, R$500 e pouco, R$600. Não é fácil, gurizada, tu tem que ficar na rua, cara. Eu saio quase todo dia pra trabalhar, eu lago meu filho na escola uma hora. E já me direciono, às vezes eu pego corrida rápida, às vezes não. Às vezes eu pego duas horas. E pego a corrida lá pra Porto Alegre e fico lá em Porto Alegre, fazendo umas corridinhas curtinhas lá. Toca uma Comfort, um Black lá que o outro, mas é mais X que toca, né? Até esperando o horário da dinâmica. Chega no horário da dinâmica, eu já sei os pontos bons de ficar em Porto Alegre. Já me direciono pra aquela parte. E me direciono pra longe pra esperar alguma corridinha boa, com a dinâmica alta, né? Assim que eu consigo fazer. E quando eu chego no local que eu pego a corrida ali, que eu acho que é um valor bom, eu direciono pra voltar pra Porto Alegre. E depois eu faço a mesma coisa. Aí depois dá por umas 8, meia, 9 horas da noite, eu já fico em Porto Alegre, entendeu? Porque depois é ruim pra voltar. Eu fico por lá, trabalhando ali, fazendo umas corridinhas curtas, com dinâmica ali. E fico até na volta umas 10 horas. Depois de 10 horas, 11 horas, eu também tento pegar uma corrida longa, entendeu? Mas o principal é tu conhecer a tua cidade, cara. Conhece a tua cidade, os horários bons de trabalhar. E eu não gosto de trabalhar de manhã, mas se eu fosse trabalhar de manhã, eu ia trabalhar das 6 da manhã até umas 9 da manhã, que é horário bom. E depois só de noite de novo, ou de tarde. Mas eu só trabalho de tarde. E eu sempre faço dinheiro, mano. Eu sempre faço uns 300 pila, uns 400, 500 pila. Que nem hoje, que é um dia que tá bosta aí. Que eu acho que tá uma merda. Pode tá merda pros outros, mas pra mim pode tá bom. Tô saindo com pensamento positivo. Vou voltar com o dinheiro no bolso certo, que eu vou voltar. E vou escolher bem as corridas, né? Vou escolher bem as corridas. Me posicionar bem. Como talvez hoje não vai ter muita corrida longa, eu vou ficar mais pelo centro de Porto Alegre. Pelo menos ficar tocando mais corrida e ter uma grisada. O negócio é tu conhecer a tua cidade. É isso que eu falo. Conhece a cidade e conhece o aplicativo. Os macetes que tem, destino infinito, dinâmica antiga. Tem que buscar conhecimento. Mas vamos ver no andamento dessa noite. Eu vou dando mais detalhes aí. Vou falar mais um pouco sobre isso aí. Dando umas dicas pra como o cara ganhar mais aí. Tô saindo pra fazer uns 300 pila hoje, Gustavo. Bem, que é uma meta bem baixinha. Acho que vai dar. Vamos ver. Tá, Guzada? Daqui a pouco mais eu volto. Tô com mais detalhes aí. O negócio é foco e pensamento positivo. E saem esses grupos aí que os caras ficam só reclamando aí. Que não ganham dinheiro. Isso aí é só pra quebrar o cara. Só pra desanimar o cara e fazer o cara ir embora. Tá, Guzada? Daqui a pouco mais eu volto. Tô com mais detalhes. E aí, gurizada? Vamos dando sequência aí no andamento. Não sei se não tá tremendo muito o suporte aqui. Eu coloquei em outro lugar aqui, mas tô dando umas ruas todas esburacadas. Tô com 180 já, gurizada. Ah, tem uma paradinha aqui no movimento agora. Esse horário é o horário da paradinha. E agora tô indo, pô, me direcionando pra um shopping, perto de algum shoppezinho. Vem pro Iguatemi que é sempre bom dar umas barbadas aí. Sabadão, gurizada. É bom sempre se posicionar em shopping. Esses horários aqui, né? Até as 10 horas dá a saideira do shopping. Dá uma dinâmica boa. Então, moral do cara, se brinde em shopping mais cedo, era bom estar no gasômetro aqui em Porto Alegre. No centro histórico, deu uma dinâmica legal. Ele peguei umas corridinhas... Nada sensacional, mas umas corridinhas mais ou menos, né? Agora ele pegou até mim aqui, uns 4km de distância. Vou ver se foi ver se eu pego uma coisinha boa. Pra tá fazer os trezentinhos ali, acho que vai dar, né? Pensei em nove e vinte. Tem uma meia-noite, uma hora. Acho que vai dar pra fazer os trezentos ali. Mas hoje tá ruim, é final do mês, né? Final do mês o pessoal não tem muito dinheiro pra sair. Mas o negócio é o cara tentar, né? Eu tô indo ali pro Iguatemi agora, mas eu vou ficar ali paradinho ali. Até esperar uma corridinha boa. Não adianta o cara ficar no centro onde tem os bar que... Que ali não vai tocar a corrida, porque... Ali o pessoal tá indo pra beber. E os bars só fecham meia-noite, uma hora. Então ali vai dar pouca corrida. Ali é bom tá no horário das onze e meia, meia-noite. É o horário bom pra tu tá ali nos bares ali em Porto Alegre. Ou na tua cidade também, né? Tu fica nos bares e direciona pra longe pra pegar com uma coisinha boa, né? Cidade dinâmica. Pra te erguer, né? Que nem eu. Agora se eu pegar uma corridinha boa aí de uns cinquenta, setenta pila, agora já dá um ânimo. Já vai lá pra duzentos e cinquenta, né? Só é difícil pegar, né, gurizada? Então tá. Mais tarde eu volto com mais detalhe. Ou volto gravando a tela aí pra ver o que que eu consegui fazer nesse dia de... Sábado sofrendo aí. Final do mês. Último sábado do mês. Tá, gurizada? Já volto aí daqui a pouco. E aí, gurizada? Vamos fazer o encerramento então. Encerrando os trabalhos de hoje. Ó, acabou o gás bem agora. Acabou o meu gásinho que eu botei. Consegui fazer um pouquinho mais da meta, gurizada. Aí, ó. Quatrocentos e cinco reais. Isso aí pra fazer trezentos reais. Consegui fazer quatrocentos e cinco reais. Bem focadinho, determinado. E tava um cocôzinho, gurizada. Tava bem ruimzinho de noite. Melhorou agora. Depois das onze horas começou a dar dinâmica. Olha como é que tá a dinâmica ainda. Tá por tudo dinâmica. Se eu quisesse trabalhar mais um pouquinho aí, ó. Dá pra fazer mais uns pilinha. Mas agora acabou. O meu GNV já era. Na gasolina no meu carro, Deus livre. Aí ele me estrupa na gasolina. Tá louco? Não tem como trabalhar com esse carro na gasolina. Gasta muito. Vamos ver quantas corridinhas eu fiz aí, ó. Dezenove corridas. Vamos ver algumas corridinhas que eu fiz aí. As últimas foi meio cacadinha, mas tá bom. Peguei essa aqui. Vinte e três e cinquenta. Um ponto dois. Depois peguei essa aqui no... Mais quatro pila no mapa, que eu nem fiz o book. Dobraram trinta e dois. Me deram dezenove pila pra te ver o roubo que é, né. Depois peguei mais uma de quarenta. Depois peguei mais uma de trinta e sete. Um pouco. Tudo corridinha nessa batida aí. Peguei uns três, quatro black. Mas tudo curtinho ali, ó. É, treze pila, onze pila, doze pila. Tudo corridinha de merda no black. Tudo curtinho. Quem tava falando, ó... Não tem milagres no aplicativo, querido. Tem que saber... Sair os horários certos pra trabalhar. Escolher bem, escolher. Saber se posicionar na tua cidade. Shopping, praça, bar. Que nem agora lá em Porto Alegre. Tá bombando aqui, ó. Eu moro longe de Porto Alegre, ó. Ó, tá tudo em dinâmico lá, porque aqui é cheio de bar. Aqui tá tudo cheio de gente ainda. Eu que quis ir embora, porque eu tava cansado já. Tava bom já. Bati a meta, né. E eu rodei duzentos e setenta quilômetros pra fazer esse valor aí cruzado. Duzentos e setenta quilômetros. E gastei oitenta reais de gás. Oitenta de GNV. Tá bom, né. E nem tem uns youtubers ali que... Que ficam vendendo mentoria. Grupo fechado. Cobro lá trezentos. Conto, mensalidade por mês pra te ensinar a trabalhar. Não tem, não existe, gurizada. Negócio... Tu tendo a... Ter dinâmico e conhecer a tua cidade. E saber os horários de trabalhar, meu amigo. E já era isso aí. Os aplicativos, o resto é só ficar na rua. Eu fiquei um... Hoje eu fiquei um bom tempo parado, velho. Porque tava... Não tinha corrida. Não tocava corrida. Só corrida podre. Não vou fazer... Não vou ligar meu carro pra fazer corrida a Porto. Eu fico parado que eu não gasto gasolina. Aí, agora, depois das dez horas, começou a bombar mesmo. Peguei umas corridinhas ali que me erguiam os ganhos aí. Vamos ver quanto é que eu fiz essa semana, gurizada. Será que tá boa a minha semana? A última semana do mês. Todo mundo fala que é uma merda, né. Vamos ver quanto é que eu fiz essa semana já, então. Olha aí, rapaz. Dois mil duzentos e quarenta e um reais aí. Tá bom, né, Portinho? Uma semaninha do mês. Quantas corridas? Cento e duas corridas. E cinquenta e nove horas trabalhadas aí. E olha que idade, filho. Eu nem trabalhei quase. Olha, bem pouquinho. Tava uma merda. Fui embora. Cinco dias bem trabalhadinho. Mas tá bom. Não dá pra reclamar. Então tá, gurizada. Vou encerrando esse vídeo aí por hoje. Quem gostou aí, curte o vídeo. Comenta aí. Quer deixar alguma sugestão de vídeo? Bota nos comentários aí que eu faço aí. E não se esquece de se inscrever nesse canal. No canal pra me ajudar a crescer. Cara, o canalzinho tá crescendo bem devagarinho. Passinho de tartaruga aí. Mas eu sou insistente. Eu não vou desistir. Eu vou continuar fazendo vídeo igual. Mesmo não dando visualizações. Eu vou ver se eu consigo fazer mais umas lives aí. Tem que comprar mais uns apetrechos aí pra fazer mais lives aí. Hoje era um dia bom de fazer live. Deu bastante corrida. Mas era isso aí, gurizada. Vou encerrar os trabalhos. Já tô perto da minha casa. Vou descansar. Tô cansadão. Tô até me amado. A voz. Eu tô meio podre. Não dá gripe. Então era isso aí, gurizada. Confia que é sucesso. E é sair focado pra trabalhar. Que tu vai voltar com o dinheiro no bolso. Eu falei que ia voltar com o dinheiro no bolso. Não falei? Tá aí. Tô voltando aí. Então era. Forte abraço. Até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo.